Bom, gente, eu fiz um adiantamento já da minha lição e eu já iniciei esse compasso aqui, que ele é considerado o terceiro compasso normal dessa partitura. Você vê que a Ana Cruz aqui, ela não é contada como um compasso normal. Então, quando eu vou fazer a numeração dentro deste software, que é o Muse Scoring, ele vai dizer para mim que o primeiro compasso normal está aqui, o segundo e esse aqui é o terceiro. Aqui você vai ver o número 3 ao lado. Então, nessa notinha agora que eu vou inserir, vai aparecer justamente uma alteração acidental. Esse acidente não é um acidente fixo, como acontece aqui na armadura da clave, mas ele é um acidente, digamos, um acidente de percurso. Então, aqui eu vou colocar a nota Fá e quando eu vou clicar nesse sustenido, ele vai aparecer aqui na frente. Observe. Já apareceu. Agora, eu continuo colocando as notas que vão servir na clave de Fá. Dó e o outro Dó. Agora, eu vou ter uma semínima que vai fazer o Si e o Sol. Si, Sol. E abaixo vai fazer outra vez o Dó. Dó, Dó. Então, vamos continuar aqui. Eu tenho a colcheia e eu vou colocar o Lá e o Fá. Observe que o B4, ele já apareceu aqui. E se eu quiser que ela continue como Fá sustenido, eu tenho que chegar aqui e clicar também, para que ela apareça. Mas, se eu não quiser, aí eu simplesmente não clico. Essa outra nota aqui, ela é um Fá natural. Então, justamente porque se eu colocar Fá sustenido, ela vai aparecer com a consideração desse sustenido aqui de trás. Beleza? Então, agora, eu vou colocar aqui abaixo as notas Dó. Dó e Dó. Vamos para a próxima nota, que é o Si, Sol. Si, Sol, Dó, Dó. Veja como é fácil a gente fazer as alterações. O próximo compasso também receberá alterações. Vamos ver como ele vai ficar. Semínima. E aí, eu vou colocar o Ré-Si. Ré-Agudo. E Si. Abaixo, eu vou colocar o Dó e o Fá. Então, aqui eu tenho o Dó, e aqui eu tenho o Fá. Agora, eu venho para uma colcheia pontuada. Então, eu tenho aqui a colcheia e o ponto. E aí, eu coloco o Dó e o Lá. Então, eu tenho aqui Dó, Lá. Abaixo, eu vou colocar o Dó e o Fá. Então, eu tenho o Dó, e aqui eu tenho o Fá. Se você sentir dificuldade em ler, você vem aqui em Exibir, e você dá um clique assim, ó. Para aumentar esse zoom. E você puxa. Esse compasso que você está trabalhando, ele pode ser movimentado a partir dessa amostra aqui embaixo. Que é uma miniatura da sua partitura. Então, agora, eu vou colocar uma semicolcheia, e vou inserir as próximas notas, que são Si e Sol sustenido. Aqui eu tenho Si, e aqui eu tenho o Sol sustenido. Então, você vai ver que ela vai aparecer Sol. Para que ela fique Sol sustenido, eu clico no sustenido. Eu vou ter as notas Dó e Fá. Abaixo, na clave de Fá. Então, agora, eu volto para a semínima. E eu coloco as notas Dó, Lá. E aqui abaixo, eu coloco Dó, Fá. Dó, Fá. Depois, eu venho com as notas Lá, Fá. Que são em forma de uma colcheia pontuada. Então, eu tenho aqui o Lá e o Fá. Esse Fá vai ser natural. E aí, eu coloco o Dó e o Fá aqui na clave de Fá. Dó, Fá. Agora, eu vou colocar a semicolcheia, e eu coloco o Si e o Sol. O Si deve aparecer bemol. Bemol. Mas, como ele foi tirado aqui na frente, deixa eu ver aqui o Si, essa nota aqui, ela vai aparecer como um Si. Você vai ver que aqui ela é Si, e aqui ela é Si bemol. Veja, nesse caso, eu havia esquecido de fazer aqui um Si normal, porque ele aparece naturalmente como bemol. Quando eu esquecer, eu clico sobre a nota, eu tiro aqui, ó, tudo que tiver aqui N, eu tiro esse N, aí, clico aqui sobre a nota que eu quero mexer, e coloco a alteração dela. Então, ela vai aparecer aqui, ó, com o B quadro, e aqui ela já vai aparecer como um bemol. E aí, damos continuidade. Apertamos aqui, clicamos aqui sobre o N, aí a gente dá um clique sobre essa, volta aqui, pra que o clique apareça de volta no lugar certo. E aí, você coloca o Sol. O Sol normal aqui, já vai aparecer com o B quadro. Então, aqui eu tenho o Dó, e aqui eu tenho o Fá. Então, pra fazer esse outro compasso aqui, que é Dó, 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 ele vai ser todo natural, esse aí você sabe fazer, eu não preciso te explicar. Agora, observe que esse compasso aqui, o sexto compasso, ele vai ser igual a esse segundo compasso natural aqui, desta partitura. Então, você pode fazer o seguinte, copiar, você clica aqui no meio do compasso, copia, você faz um Ctrl C, e você chega aqui, clica no meio dele, e dá um Ctrl V. Copiei tudo. O mesmo você faz aqui na clave de Fá, você faz um Ctrl C, e aqui abaixo você faz um Ctrl V. Aí, você já adiantou bastante coisa na escrita da sua partitura. E aí, você vai continuar os demais compasso. Então, observe aqui, nesse sétimo compasso, você já vai ter aqui um Si, que ele não vai ser bemol, é um Si natural, e aqui, eu outra vez, vou ter aqui na clave do Fá, onde ela vai ser um Si natural. Então, isso implica dizer que quando você for cifrar essa parte, essa alteração vai ser considerada para a formação desse acorde. Observe que aqui vai aparecer alguma coisa no acorde, que vai fazer com que esse acorde seja especial nessa parte. Para começar, eu posso dizer que vai ser um acorde de espera, que vai entrar aí, e esse acorde de espera, ele pode inclusive ser um acorde composto. Eu não posso afirmar, mas a gente já pode observar isso aí, já há essas possibilidades. Então, quando você for fazendo aqui a sua partitura, você vai observando esses detalhes. Vamos, então, para essa próxima notinha aqui, que está dentro desse compasso, que será o último compasso da estrofe. Ele vai fazer parte da última frase da estrofe. Então, aqui eu vou ter uma semínima. Essa semínima vai ficar com as notas Mi e com a nota Sol. Aqui abaixo, ela será uma nota Dó, e aqui ela será uma nota Mi. Então, eu venho para a próxima nota, que é uma colcheia pontuada. E serão as notas Mi, aqui será Sol, aqui será a nota Dó, e aqui será a nota Mi. Agora, vamos para uma semiconcheia. Aqui eu tenho essa nota, depois eu tenho essa outra aqui, que compreendem na nota Ré, aguda, e na nota Fá. E agora, eu vou ter outra vez a notinha Si alterada aqui nessa clave de Fá. Observe que aqui eu tenho a nota Si, mas ela vai me pedir para ser alterada. E aqui eu tenho essa notinha aqui, que é a nota Sol. Aqui eu vou ter essa nota. Agora eu vou colocar um sinalzinho nessa nota que eu vou escrever agora, ou nessas notas, e que você deve prestar bastante atenção, porque é um sinal, que ele indica uma expressão, que ela é própria da administração de cada regente, de cada executante dessa partitura. Ela vai me deixar livre, ou seja, eu não vou estar presa ao tempo que essa nota administra. Na nossa partitura, no cantor cristão, eu acredito que ela está um pouco diferente da que eu vou fazer aqui. Mas por que eu vou fazer dessa forma? Para lhe ajudar a compreender como seria um símbolo de prolongamento automático, auto-administrável, que a gente faz, chamado Fermata. Quando você termina de escrever aqui, essas duas notas, eu vou aumentá-las aqui, para que você tenha uma visão melhor dessa partezinha. Veja mesmo, aqui você tem o Dó agudo e o Mi. Em cima desse Dó Mi, eu vou pegar aqui articulações e ornamentos, e eu vou usar essa Fermata aqui em cima. O que a Fermata vai fazer? Ela vai lhe possibilitar a fazer uma administração desse tempo. Não necessariamente ele precisa ter dois tempos. Ele pode ter mais, ou ele pode até ter menos. E o próximo compasso, ele já vai entrar para a parte do refrão. Portanto, eu vou precisar dividir aqui com uma barra dupla. Então, eu vou colocar aqui uma barra dupla, que está em barras de compasso. Para colocar a barra dupla, eu vou clicar aqui, veja, eu vou clicar aqui, ó, sobre essa barra. Ela ficou azul. Então, aqui eu vou colocar essa barra dupla. Dou dois cliques e vai aparecer a barra dupla. O que a barra dupla faz? Ela vai me dizer que eu concluí uma parte da música e vou entrar em outra parte. Essa barra dupla, ela não precisa necessariamente estar sempre em cima de um fechamento para uma abertura de outro compasso. Ela pode até estar no meio de algum compasso. E quando eu venho para o próximo compasso, que nesse caso aqui houve uma divisão de compasso, o que eu vou fazer? Nesse próximo compasso aqui, eu também vou administrar esse tempo. E aí, o que é que eu faço? Eu venho em propriedades do compasso. E eu vou dar aqui dois tempos. Vamos ver o que a gente vai fazer agora com esses dois tempos. O primeiro vai ter uma pausa, que seria uma pausa para a nossa respiração, valendo um tempo. E o segundo tempo vai iniciar as duas notas, que nós vamos cantar já o refrão. Veja como eu faço. Eu seleciono aqui. Você viu que aqui, ó. Ele vai ser irregular. E ele vai ter dois tempos. Eu aplico e seleciono esta pausa. Quando eu seleciono esta pausa, quando eu seleciono esta pausa, então eu vou pegar essa daqui. E quando eu clico, vai aparecer duas pausas, né? Então, o que eu faço aqui? Essa primeira pausa eu vou deixar do jeito que ela está. E a segunda pausa, essa daqui, eu tenho que selecionar para que a colcheia pontuada, ela já possa ser dividida. Porque é nela que eu vou fazer as notas. Se eu deixar selecionada essa primeira, então essa divisão será feita em cima da primeira. Como eu quero que ela sirva como uma nota de respiração, um espaço para respiração, então eu tiro a seleção dessa e coloco na próxima. E ela vai se transformar nessas duas pausas. Então, vou fazer a substituição dessa segunda pausa aqui, que está selecionada. E vou colocar aqui a nota. Que nota eu vou colocar? Eu vou colocar justamente a nota lá, aqui. Embaixo ela vai ficar com o Fá. Aqui abaixo, não teremos nada. De acordo com a nossa partitura. Não teremos nada. Então, agora eu vou para a próxima nota, que é uma semicolcheia. E ela vai ter as notas Si e depois a nota Sol. Veja como ficou. Vou colocar mais à frente aqui agora, para a gente resolver esse outro compasso. E vou colocar uma mínima pontuada. Aqui, vai ficar a nota Dó. E aqui vai ficar a nota Lá. Pela minha partitura original, eu vou cantar essa parte e ela vai ter um acompanhamento de um vocal. Então, a gente chama até o vocal de contracanto, né? Então, esse contracanto ou vocal, ele vai acompanhar um pedaço do que a gente canta na parte do solo da música. Que é no labor. E ele vai falar no labor. Só que esse contracanto, ele não vai acontecer no soprano e contralto. Ele vai aparecer somente no tenor e no baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte Bor, da palavra Labor. E vou ver quais as notas que eu tenho aí, na clave de Fá. Então, o que é que eu faço? Eu pego as notas Dó, aqui, pra acompanhar justamente essa parte. Eu vou colocar o Dó e vou colocar o Fá. O com fervor, vai vir agora uma colcheia pontuada. E eu vou ter aqui a nota Fá. Deixa só tirar a seleção daqui e colocar aqui. Pra ela fazer a substituição certa. Então, aqui eu tenho um Fá, que vai ser com uma colcheia pontuada. Então, Fá. Aqui vai ter um Lá. Aqui abaixo vai ter o Dó. E aqui vai ter o Fá. Depois eu terei uma semicolcheia. E essa semicolcheia vai ter a nota Lá. Aqui vai ter a nota Fá. Aqui vai ter o Dó. E abaixo vai ter o Fá. Eu vou diminuir aqui agora, pra você entender. Vou dar outro diminuir aqui, pra gente ficar com a partitura todinha completinha. Vamos ver como ela vai tocar. Eu vou vir, vou salvar, e vou vir pra o início. Eu agora vou pra próxima nota. Que vai ser uma mínima pontuada. Sol e Mi, pra mínima pontuada. Sol e Mi. Aqui embaixo vai ficar o Dó e o Dó. Então, eu tenho um Dó. E aqui eu tenho outro Dó. Eu vou ter um Sol e um Mi. Com uma colcheia pontuada. Então, eu tenho Sol. Mi. E eu tenho... Eu aqui vou colocar um Dó aqui. Vou fazer uma adaptação. Aqui eu também tenho um Dó. Agora eu tenho uma semicolcheia. E eu tenho Sol e o Si. Ou Si e o Sol. Si. Si. Sol. Aqui eu continuo com o Dó e o Dó. Agora eu venho pra o próximo compasso. E eu tenho uma mínima pontuada. Tenho Lá, Fá aqui em cima. E abaixo eu tenho um Dó. E aqui eu tenho um Fá. Continuo aqui uma colcheia pontuada. E eu tenho aqui o Lá, Fá. Lá, Fá. Abaixo eu tenho o Dó, Fá. Dó, Fá. Aqui eu tenho com uma colcheia o Si, Fá. Fá. Abaixo eu tenho o Dó, Sol. Com uma Semínima eu tenho o Dó, Fá. Aqui Dó agudo. E Fá abaixo eu tenho também um Dó. E eu tenho Lá aqui. Agora eu tenho outra vez uma Semínima. Dó, Mi. Dó e Mi. E aqui eu tenho as notas Si. E aqui eu tenho a nota Fá. Agora eu tenho uma colcheia pontuada que vai fazer aqui essa notinha Semínima. Eu tenho um Dó e eu tenho um Fá. Aqui abaixo eu tenho um Lá e um Fá. Então eu tenho Lá e Fá. Agora eu venho pra cá e coloco uma colcheia pontuada. Então eu tenho Fá agudo e Fá grave na clave de Sol. Abaixo eu tenho essa notinha aqui, que é um Lá. E aqui eu tenho um Fá. E agora eu tenho a Semicolcheia, que é essa notinha que se chama Mi. Essa daqui que se chama Fá. Essa notinha aqui, que é um Sol. Essa daqui, Mi. Essa aqui é um Fá. Abaixo eu tenho um Dó. E aqui eu tenho um Fá. E indo para o próximo compasso, eu tenho a nota Ré agudo com uma Semínima. Então aqui Ré. Aqui eu tenho o Fá. Complementando essa parte. Outra vez eu tenho a Semínima. E eu distribuo as notas Ré agudo. E esse Fá, ele vai vir com o símbolo de Sustenilha. Abaixo eu tenho as notas Dó. E aqui eu tenho essa notinha. E eu tenho aqui, outra vez, uma Semínima. Nessa Semínima eu vou ter a nota Ré. E eu vou ter a nota Sol. E tenho aqui o Si. E aqui o Sol. Agora observe como vai ficar essa daqui. Eu tenho aqui, outra vez, uma Semínima. Que vai ser a nota Mi. Aqui a nota Sol. E aqui tem um puxãozinho aqui diferente. Essa nota que eu tenho aqui na partitura. Ela é uma Semínima. Junto com duas colcheias para o baixo. Mas eu vou deixar só com esse Dó. Vamos prosseguir agora para essa daqui. Observe que ele só vai abrir o espaço quando eu for colocando as notas. Porque são três por sistema aqui. Então, eu tenho a nota que será com uma colcheia. E ela vai ocupar as notas Fá agudo e o Fá normal. Aqui vai ser um Dó. Aqui vai ser essa nota aqui, que é o Lá. Agora, eu vou ter de novo colcheia. Dó Fá. Agora eu tenho embaixo Lá. Fá. Agora eu tenho a colcheia pontuada. Que vai ter aqui um Ré e um Fá. Aqui eu vou ter um Si. E agora eu vou ter aqui... Aqui eu tenho essa notinha Si. Sol. Aqui vai vir essa nota. Aqui eu tenho essa. Usarei agora duas semínimas para as outras notas. Então, eu tenho aqui o Lá. Aqui vem acompanhado do Fá. Aqui somente as notas do agudo, do grave. Aqui eu tenho o Sol. Aqui eu tenho o Mi. E você tem para fechar isso aqui. Você vai ter de novo. Para fazer o fechamento agora, eu vou ter o compasso de Ana Cruz. Que vai justamente somar com o que está lá na frente. No caso de a gente fazer a emenda para outra estrofe. Então, aqui eu não vou precisar mais desse compasso. Eu vou clicar para ele desaparecer. E aqui eu fico somente com esse como sendo o último compasso. Nesse último compasso, eu vou colocar propriedades do compasso. Nessas propriedades do compasso, eu vou fazer um compasso com apenas três tempos. E vou aplicar. Feito isso aqui, eu vou colocar a minha última nota aqui. Que é justamente para fazer a ligação com o primeiro compasso que está lá. Então, deixa eu ver se eu fiz certinho. Propriedade. Eu fiz três, mas eu não disse que ela é irregular. Então, ele sempre tem que ser marcado essa função irregular aqui. Porque senão, quando ele for tocar, eu acredito que talvez ele não vai considerar como um compasso irregular. Eu não testei, mas é bom depois testar essa parte. Então, aqui eu vou colocar uma mínima pontuada. O que vai me permitir três tempos agora nessa nota. Que é um fá. Opa! Uma mínima pontuada. Aqui, ó. Fá. E eu aqui faço o complemento. Lá. Prontinho. Acabei a minha música. Vamos tocar agora para a gente ver como ela vai funcionar. Para tocar, eu sempre venho aqui. Deixa eu tirar essa seleção. E eu venho para o início, para que ela toque justamente a partir daqui. Vamos ver. Agora. Observe como vai ficar o fechamento da estrofe. Ela ficou com um errozinho que eu vou corrigir aqui. Eu devo ter pulado algum compasso. Para corrigir esse errinho, que é mais ou menos aqui. Aqui ficou, ó. Lá, si, dó. Fá, lá, sol. Aqui seria sol, lá, si. Depois dessa nota aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, deveria ter um outro compasso. O que é que eu vou fazer? Inserir o compasso para poder eu fazer essa correção. Então, eu vou selecionar essa nota, essa, essa. Para poder eu fazer esse ajuste. Aqui vai entrar uma colcheia pontuada. E aqui vai ser um sol. Sol, mi. Aqui abaixo, posso colocar um dó. E aqui um dó também. Porque ela vai ficar igual essa daqui. Se você observar a partura normal, isso aqui é uma parte que é somente do soprano e contralto. Mas eu vou colocar aqui embaixo para acompanhar. Aqui eu vou ter uma semínima. E vou colocar um lá. Fá. Agora que eu vou colocar aquela notinha aqui. Um si, um sol. Sol, aqui vem um dó. E aqui um dó. Aqui eu tenho uma colcheia pontuada. E eu tenho um dó mi. Aqui eu tenho um dó. Dó. E eu tenho uma semínima. Que vai ficar aqui. Sol. Vou salvar. Vamos outra vez tocar do início. O que é o fim. E aí 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 Para você conferir se realmente a Anacruz vai ser consolidada Deste último tempo aqui da música Com este primeiro que está aqui Você faz o seguinte Vamos ver se vai dar certo A gente coloca aqui uma barra de compasso Com sinal de repetição Onde ele possa indicar que isso aqui vai ter que tocar Juntar com o início da música Deixa ver aqui Deixa ver se trocando esta barra por esta Acontece de ele fazer assim Vamos ver, né? Vou salvar Só vou tentar fazer para ver se vai dar certo E aí Então você vê que ele voltou Isso significa que a Anacruz Ela juntou o tempo do fim com o tempo do início Boa sorte para você nos seus estudos E vamos fazer agora a cifragem dessa sua música E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto